Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Assunto de hoje Os peixes amazônicos mais bonitos Eu ia fazer de ciclídeo Mas tem muito peixe amazônico que não é ciclídeo Então pra ficar uma coisa mais hidralizada Eu vou falar dos peixes amazônicos Na minha visão E eu quero que você, exatamente, você Coloque aí o top 5 Pra que você, me diga quais os peixinhos que você curte aí Beleza? Antes de mais nada eu queria falar pra vocês Curso Aquarismo Sem Mistério, Água Doce e Marinho Na descrição do vídeo São mais de 30 módulos de cada curso Fica na Hotmart, os vídeos gravados Você tem acesso a um ano dos vídeos Pra poder ver à vontade Cada curso tem um grupo VIP no Telegram Comigo e com meu sócio Willian Pra tirar todas as suas dúvidas, tá? Os cursos vão do básico e do intermediário avançado Marcos, eu não sei nada de aquarismo Assistiu o curso de Água Doce Você monta qualquer aquário Qualquer aquário, sabendo o que tá fazendo E na dúvida tem o meu suporte Marcos, assistiu de marinho, não sei nada Posso ter um nano? Posso Posso ter um aquário complexo com coral? Posso Vou saber resolver tudo? Vai! Em qualquer dúvida tem um grupo Esse aquário aí, consigo ter? Consegue Sabendo que você vai ter Você vai saber caminhar Sem preocupação E qualquer dúvida tem o nosso grupo Então, não dá mole Não, Marcos Eu queria só um canal De suporte rápido Tira dúvida Resolver problema ou doença Link da mentoria Aquarismo Sem Mistério aí Beleza? Então vamos lá Galera, a gente sabe que na Na Amazônia tem muito peixe E aí eu vou falar de cara Um peixe que eu adoro Que é top 1 na minha lista Ramirese E aí a gente tem Obviamente lá O Ramirese comum Aquele Ramirese ouro Aquele tradicional Que tem azul Uma bolinha preta Tudo mais Então esse é o Ramirese Então o Ramirese É o meu top 1 É um peixe onívoro Que tem um território É fácil de reproduzir É exigente quanto a água Mas é um peixe top E aí a gente começa a ter as variantes Você tem o comum Você tem o golden Você tem o electric blue O black german Né? Você tem o balão Comum Balão ouro Balão german Você tem o véu Galera É muita diversidade Então o Ramirese É o meu top 1 Diz aí Diz aí Qual o teu top 1? Depois Eu fiquei muito em dúvida Em qual que eu iria colocar Se seria o Ramirese ou esse É o apistograma O apistograma É um peixe pra mim Fora do comum Apistograma É orange Apistograma Cacatóide Apistograma Algazize Apistograma Panduro Existe uma diversidade Imensa de apistograma E o comportamento É muito parecido Com o Ramirese Né? São peixes Que se assemelham muito No comportamento Marcam o território Forma de acasalar Cuida da prole São onívoros Então pra mim Tá aí Ramirese Eu tenho O apistograma Depois Eu vou pro neon Neon Pra mim É um peixe Que eu acho lindo Né? Aquele peixe vermelhinho Com aquela lixinha azul Que você monta um cardume Maravilhoso Fica top No seu aquário Tá? Tem um Que eu curto Bastante Que é o acarabandeira O acarabandeira É um peixe Muito lindo Também Que é cuidado O acarabandeira Costuma comer neon Dependendo do tamanho O acarabandeira Quando se reproduz Ele fica extremamente Agressivo Territorial Ele ataca Os outros peixes Pode machucar E até matar Beleza? Então olha que coisa linda Ó Presta atenção Ramiresia Pistograma Neon No lugar do bandeira Eu vou botar o acarabandeira Tá? Acarabandeira Claro A gente tem as variantes Os importados Vermelho com branco Laranja Mas lá o tradicional É aquele marrom Com umas linhas escuras Acarabandeira É um peixe top também Eu não costumo botar acarabandeira Por bandeira Porque o comportamento do bandeira Às vezes inibe o disco Por ele ser mais agitado Mais agressivo Beleza? Você tem cascudos diversos Da Amazônia Quer ver um peixe Que é legal? Aruanã Né? Aquela aruanã bonitona Prata Fica linda Você consegue montar Ornar Aí um aquário Com disco Aruanã Bandeira Aruanã Tá? Oscar É um peixe lindo Que você consegue Colocar ali um Oscar Com Olha que fala legal Um Oscar O maruanã O maruanã Você consegue ter Arraias Você consegue ter Coisa bonita Né? O pirarucu Eu não indico Porque o pirarucu é um peixe muito grande Que cresce muito Mas você consegue montar Tá? Então Aí você encontra A diversidade de peixe Eu não falei Nem um milésimo de peixe Que tem lá Tá? Eu tô falando assim Os que eu costumo Já tive no meu aquário Tá? E que ficou bem bacana Quem me acompanha há muito tempo Viu que tem um aquário Meio amazônico Que eu vou voltar A montar aqui Eu não tô filmando Esse meu aquário Aqui do lado Na verdade eu peguei um aquário De dois metros E dividi Um metro Marinho Um metro Água doce Porque eu tô reproduzindo O Jack ali Na verdade eu tô reproduzindo Eu tô com um casal de Jack Toda reproduz Mas eu vou remover Vou mudar substrato Vou botar tronco Vou voltar com a minha fauna De amazônico Ou Vou fazer uma lotação De demazônico Com yellow Então tô em dúvida aí Pegadaço Agora esse aqui Eu tô apaixonado Tô brincando Oito meses Aquário lindo Maturado Amônia zerada Nitrito zerado KH tá 9 Temperatura tá linda 26,5 Densidade 1022,1023 Tá perfeito Tá Então tudo isso aqui Eu ensino pra você No nosso curso Deixa aí embaixo A tua lista Quais os peixes Amazônicos Você tem Qual é a tua fauna Amazônica Que você tem E aí ó Já deixa seu like Ativa o sininho Pra receber as notificações Compartilha Segue a gente No TikTok E Instagram Aparismo sem mistério Vamos que vamos Deixa aí a sugestão De vídeo Que você quer Vamos que vamos Sem mistério neles Fui E aí Aparismo sem mistério